Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa votar em mulheres que nos representam. A gente precisa votar em pessoas que você olha e fala, não, esse eu vou ter como cobrar, esse eu vou estar ali para apoiar ou se der qualquer coisa. Fora a falta de segurança que a gente tem. Então, assim, eu falo isso muito do meu coração. E vou passar agora a palavra para a Bianca, porque eu acho que é um questionamento que a gente precisa fazer, pensar e estar atento a tudo que a gente vai estar vivendo em 2022 e como que a gente vai estar em rede protegendo as nossas e os nossos. Porque é fundamental que a gente se mantenha eleita, ok. Fazendo, né, construindo, ok. Mas viva, caralho, gente, a Marielle não está mais aqui. É muito bonito tudo, mas a Marielle não está mais aqui, sendo prática e direta. E a gente está há quatro anos com uma dor que a gente não sabe mensurar e que a gente não sabe onde ela estaria hoje. A senadora? Porque eu adianto aqui algo que talvez a Tainá e a Bianca iam falar, que era. Eu sonho com um dia de ter uma mulher preta presidente. Mas eu não quero colocar uma mulher preta presidente na porra do poder, do cargo, para que ela seja assassinada como a minha irmã. Eu vou colocar uma mulher preta no poder? Eu tenho que dar chão para ela, como diz Bianca Santana, que ela vai dizer aqui isso. Eu não posso só largar mulher preta jogada no parlamento. Isso é inadmissível. E os homens brancos que têm mais poder, que estão lá para dar o seu lugar, têm que ceder a porra do lugar e acabou. Já passou da hora disso. Eu, a Marielle, particularmente, eu não tenho nenhum cargo político, eu não sou candidata a nada, e eu falo isso com muito, muito, sei lá, força, sem pudor nenhum, foda-se, nunca tive mesmo, que é, eu estou cansada, eu estou cansada. Eu estou exausta de levantar a bandeira, de subir no palco da França Marques, de ver, de olhar no olho de várias pessoas aqui que vão se candidatar e dizer, cara, eu estou com você, mas que no final, quando ela deixar, ela vai para casa e ela pode ser assassinada também com cinco tiros na cabeça, e eu não quero isso. Eu não quero isso. A dor que a minha mãe passa, a dor que a minha sobrinha passa, a dor que a Mônica passa, a dor que o Edu passa, a dor que a Talíria passa, a dor de todo mundo passa, eu não desejo isso para ninguém. Nem para o cara que quebra a placa da minha irmã e fica se exibindo. Porque, além dele ser um merda, ele é menor do que aquela placa quebrada. Nem para ele eu desejo isso. Então, a gente...